É pra lascar o coração Ele disse a Deus, bota pra gravar Porque esse medley aqui é bocado Eu não sei de onde vem Essa força que me leva pra você Eu só sei que me faz bem Mas confesso que no fundo eu duvidei Tive medo em segredo Guardei o sentimento e me sufoquei Mas agora é a hora Vou gritar pra todo mundo de uma vez Eu tô apaixonado, eu tô contando tudo Não tô nem ligado pro que vão dizer Amar não é pecado, se eu tiver errado Que se dane o mundo, eu só quero você Eu tô apaixonado, tô contando tudo Eu não tô nem ligado pro que vão dizer Amar não é pecado, se eu tiver errado Que se dane o mundo, eu só quero você Pedro Feitosa, Lucas Braga, Baby Alanda Doutora Amanda Ele disse a Deus Traz uma dose pra mim, Anderson Duarte Essa é a especial Pra você que tá bebendo Eu que já me acostumado, eu que já me acostumei tão bem É normal acordar todos os dias Pra cuidar de você Mas você não percebe E vive falando mal E mesmo sem saber Mas não consigo ir embora mais A cada passo pra frente é o mesmo que dar dois pra trás Pra perto de você Vou pra mais perto de você Vem comigo e diz É melhor aguentar teus gritos Do que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas e se a porta fechar E não se abre mais É melhor aguentar teus gritos Do que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho impossível Mas e se a porta fechar E não se abre mais Oh, oh, oh Mari Fernandes Tente não beber Que fale miserávelmente Eu duvido Sendo mal uma cantinha com limão nessa Sentimento Só queria ter teu abraço Pra ver se eu desfaço Essa falta de você Poder tocar Sentir o gosto do seu lado Entra no compasso E o teu coração bater Olhar nos teus olhos e dizer Sem você Sem você não importa Se é doce ou salgado Se tá bem ou tá gelado Se foi só ou vai chover Eu achei que tava certo Fui errado Era leve, tá pesado Ficar longe de você O sozinho acompanhado Só a gente fica junto E não separado Eu só existo Se for do seu lado Sem você Não importa Se é doce ou salgado Se tá quente ou gelado Se foi só ou vai chover Eu achei que tava certo Fui errado Era leve, tá pesado Ficar longe de você Pro escuro Ficar claro Sozinho acompanhado E não separado Eu só existo Se for do seu lado Se for do seu lado É pra lascar o coração Elite C3 É o Elite C3 Pra lascar o coração Se é Mari Fernandes Ao vivo Cantando Jorge Matheus Pedro Feitosa Prepara aí Não para de chover Eu preciso do sol Pra lembrar seu calor Andrade da louco Se eu te magoei Desculpe, estou aprendendo O que é o amor Nas noites mais escuras Nos bares, na rua Tudo é solidão Não me deixo sozinho Falta de carinho E marco nova paixão Eu quero seu amor Eu quero ser seu homem Se você quiser Se tiver seu amor Eu juro Eu não preciso Amar outra mulher Não deixe apagar A fogueira do meu coração Não deixe apagar A fogueira do meu coração Bota nós pra tomar uma Daquelas bem pancadas Júlio Maranhão Abastece o meu copo Bira Que hoje eu vou beber Sem moderação Ai, bebê É pra lascar o coração Que pancada, Júlio Maranhão Alguém me disse Que você falou Que acha graça E tem pena de mim Que não me ama Que o nosso caso Já chegou a flu Ele disse Desde essa tu gosta, hein Que o telefone Não atende mais E pra você agora Tanto faz Se é verdade Que você não quer Responda Se puder É pra ela E Lucas Braga Quem é que liga No meio da noite E diz que está sozinha Quem é que nos meus braços Fala que é só minha E chora de emoção Na hora do prazer Por que será que você não assume Que eu sou seu homem Porque o tempo todo Fala no meu nome Confessa que você não sabe me esquecer Quem sabe canta aí Tem nada a ver Você que deve estar fugindo da verdade Parece que tem medo da felicidade Você diz que não Seu corpo diz E sim É pra beber Tem nada a ver A boca que me beija A mão que me apedreja Se deita em minha cama Depois me difama Diz que não me quer Mas vive atrás do MX Vou pagar promessas de Július Só pra esquecer você Vou passar os dias lá na loa Eu não quero mais te ver Eu vou falar pro meu coração Bater o pé Pra não morrer de paixão Não quero mais Esse amor Que me faz tão mal Chega de sofrer Não pode faltar o alô Do Marcelo Mesquita, hein? Não vou mais chorar Como chorei Nem me lembrar Que um dia te amei Vai, vai, tristeza Adeus, solidão Vou fazer pirraça Pro seu coração Não vou mais chorar Diz aí a cedeza Nem me lembrar Adeus, ébio Vai, vai, tristeza Adeus, solidão Vou fazer pirraça Pro seu coração Opa, cara Tente não beber E fale misericórdia E fale miseravelmente Isso é Mari Fernandes Pra lascar o coração Ai, bebê Do jeito que o povo gosta Joga a mãozinha em cima Só quem tá feliz aí Bate na palma, na mão Ei, ei Na palma, na mão Agora vai começar daquele jeito, hein? Pedro Feitosa Júlio Muzi Iagarraiz, Iagarraiz Lê, 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 lê Isso é Mari Fernandes Repertório diferenciada Que nós faz diferente Paguinho Marcelo Mesquita Júlia Ribeiro Quase que acabou a minha vida Você me pôs num beco sem saída Por quê? E o quê? Fez isso comigo Me dediquei somente a você Tudo que eu queria eu tentei fazer Mas não, não adiantou Você não sabe o que é amar Mari vaqueiro Você não sabe o que é amor Acha que é somente ficar, ficar, ficar E se enrolar Não se maltrata o coração De quem não merece sofrer Andrade da Londres Você lembra dessa quinhada piraca Daquele jeito, hein? Diz Pode chorar, mas eu não bato pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra Que ele te cede Pode chorar, mas eu não bato pra você Pode chorar, você não vai me convencer Pode chorar, você se lembra O quanto eu chorei com você Joga a mãozinha e diz Eu disse pode chorar, mas eu não bato pra você Pode chorar, você se lembra O quanto eu chorei Joga a mãozinha e diz aí Pode chorar, mas eu não bato pra você Pode chorar, você não vai me convencer Ao vivo do jeito que o povo gosta Elite CDs Júnior Maranhão Pedro Feitosa É o nome dele Bet.bet É Bertinho É a vibe, bebê É pra lascar o coração Vaguinha Elite CDs Pedro Feitosa Prepara cachaça e limão Que essa daqui tem sentimento Eu escuto os humores Que vieram me dizer Que você partiu pra longe Sem a Deus Ouvi vezes sem que a vida Ela quis nos separar Aguidei então as brigas Por te amar Sem você Não vou mais viver Sem você Eu sei que vou sofrer Sem você Eu sei que vou sofrer Vivo em busca de caminhos Onde eu possa te encontrar Pisei em armas e espinhos Por te amar Sei que o tempo não apaga Sei que o tempo não apaga As marcas que ficou De uma moba pesada Que acabou Sem você Não vou mais viver Sem você Eu sei que vou sofrer Eu escuto os humores Que vieram me dizer Que você partiu pra longe Sem a Deus Sem a Deus Houve vezes em que a vida Ela quis nos separar Aguidei então as brigas Por te amar Sem você Sem você Não vou mais viver Sem você Eu sei que vou sofrer Sem você Não vou mais viver Sem você Eu sei que vou sofrer Que pancada, Pepe É pra lascar o coração Isso é Mari Fernandes Não nos conhecemos mais Não vejo mais em você A pessoa que eu amei demais O que tava dando certo Agora deu errado Não é que eu queira Reviver nosso passado A gente falava de amor Que pena que a nossa voz Já se calou A cama que dormimos Não tem mais calor Dois estranhos perdidos Tão perto e distante do amor Que pena que a nossa voz Já se calou A cama que dormimos Não tem mais calor Dois estranhos perdidos Fomos dois, viramos um Hoje somos só metade Chegamos em lugar nenhum Hoje somos só metade Fomos dois, viramos um Hoje somos só metade Chegamos em lugar nenhum Hoje somos só metade Baby Alanda Doutor Amanda Iaga Ross Pedro Feitosa O nome dele Júnior Rose Lucas Braga A gente falava de amor Que pena que a nossa voz Que pena que a nossa voz Já se calou A cama que dormimos Não tem mais calor Dois estranhos perdidos Tão perto e distante do amor Que pena que a nossa voz Já se calou A cama que dormimos Não tem mais calor Dois estranhos perdidos Fomos dois, viramos um Hoje somos só metade Chegamos em lugar nenhum Hoje somos só metade Fomos dois, viramos um Hoje somos só metade Chegamos em lugar nenhum Andrade Taludis Bota na pressão É pra lascar o coração Ele diz CDs Pet, puto, bet Palco da música E play musicais Que pancada É pra lascar o coração Se eu fosse você Tentaria entender O porquê dessa distância Que surgiu entre eu e você Se eu fosse você Não seria assim Do jeito que foi pra mim Eu teria escutado E não me magoado Enfim Eu cuidaria de mim Se eu fosse você Eu nunca ia me perder Se eu fosse você Não vacilaria tanto Não seria como você Se eu fosse você Se eu fosse você Eu nunca ia me perder Eu nunca me enganaria Eu juro que cuidaria Seria mais homem que você É o Pedro É o Pedro Feitosa Pague em elite CDs Se eu fosse você Tentaria entender O porquê dessa distância Que surgiu entre eu e você Se eu fosse você Não seria assim Do jeito que foi pra mim Eu teria escutado Eu teria escutado E não me magoado Enfim Eu cuidaria de mim Se eu fosse você Tentaria entender O porquê dessa distância O porquê dessa distância Que surgiu entre eu e você Se eu fosse você Se eu fosse você Eu nunca ia me perder Nunca me enganaria Eu juro que cuidaria Seria mais homem que você É o Pedro Feitosa Vaguinha em elite CDs Vá para ascar o coração Mário Fernandes Daquele jeito Alô, ea gás Elíte e CDs Elíte e você desça É pra lascar o coração Eu quero que tudo Seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua E agarrar Júnior Ruzi Pedro Feitosa Júnior Aranhão Pra lascar o coração Lucas Braga Betinho Silveira Pega as suas coisas E vem morar Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Vira Quero ser feliz contigo Eu quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Olha nós Olha nós Nós dois somos humanos Sorridores Mas também choramos Lucas Almeida Eu quero que tudo Seja como antes Nossas mãos Nossas mãos Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Bota na pegada Tá no swing É o baby Alana Doutora Amanda Mica meu amor Tamo junto e misturado Pedro Feitosa É o nome dele Alô Pira Isso é Mari Fernandes Pra lascar o coração Eu aposto um beijo Que você vai gostar Do gosto do meu beijo Já tô vendo eu aí Na proteção de tela Do seu celular Você usando a letra M no colar Eu não tô me achando Eu só te achei A cara do pra sempre Que eu sempre procurei Então fala que você Também acredita em deixe Fala Pedro Feitosa Que teu futuro é comigo Eu, você e o H Zinha, geladeira cheia Vou dormir de coxinha Depois de umas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando Pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Eu, você e o Acasinha Vou geladeira cheia Arena, Eusébio Vai, vai, vai Nas brincadeiras Sabe o que é que tá faltando Pra ficar perfeito O nosso primeiro beijo Sabe o que é que tá faltando Eu, você e o Acasinha Eu, você e o Acasinha Eu aposto um beijo Fala pro teu passado Fala pro teu passado O nosso primeiro beijo O nosso primeiro beijo Passa tudo Passa tudo, passa o tempo Só não passa o sentimento Que droga Que droga Ser pro lado, eu pro outro Pela tela não tem gosto Que droga Que droga Que droga Te vi sorrindo Com outros sorrisos Mas não era comigo Não quero atrapalhar você Sei que cê tem que viver Mas saiba que eu tenho Algo a dizer Saudade da gente Saudade da gente Quem dera se fosse Menos carinho Eu tava mais perto Júnior Luzi Saudade da gente Saudade da gente Quem dera se fosse Menos carinho Eu tava mais perto Andrade da Luzi Alô, Sarinha, minha safadinha Bet.bet Elite C3 Aigon Doutor Estefany Geoge Te vi sorrindo Com outros sorrisos Mas o Bira Não tava comigo Eu não quero atrapalhar você Sei que cê tem que viver Mas saiba que eu tenho Algo a dizer Viado bad Canta assim, ó Saudade da gente Saudade da gente Quem dera se fosse Menos carinho Eu tava mais perto De te ter pra sempre Saudade da gente Saudade da gente Quem dera se fosse Menos carinho Eu tava mais perto De te ter pra sempre Bruna Helen Alô, Lucas Braga Tanto Salles Meu padrão Tamo junto E misturado Dinheiro é só Do arte Pra lascar o coração Joga a mão e se me diz aí É o Grelo Lula grava Ela terminou comigo Achando que eu não ia encontrar Ninguém melhor Ela só se esqueceu Quem tá bebendo cachaça Joga o copo em cima Que eu quero ver isso Rubi Tem gente demais no mundo Pra você se achar afora Pelo amor de Deus Se toca Eu tentei ser seu Já que cê não diz E tão soltado do job E agora Joga a mão e se me diz Não é só sua pepeca Que tem mel E o quê? Hoje eu vou sair Vou atrás de um chiamo De graça ou pagando De graça ou não É só sua pepeca Que tem mel Não é só seu beijo Que vai me levar pro céu Hoje eu vou sair Vou atrás de um chiamo De graça ou pagando De graça ou pagando Oh, 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 oh Vou te esquecer De graça ou pagando Oh, 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 oh Vou te esquecer De graça ou... Quem tá gostando da seresta Joga a mãozinha pro lado, pro outro Alô, xurubim É pra beber, meu filho Que bom cara, irmão Neto De graça ou pagando Marcelinho Marcelinho É quem? É o Grêlo Lula grava, sai Lá vem meu rosto Lá vem meu rosto Nas águas sagradas da pia Eu já tô pronta Pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós E a nossa... Quero ouvir surubim Hoje eu levantei na cama Hoje eu levantei na cama Tomei meu café Deu beijo nas crianças Eu coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão O quê? As coisas boas são de graça, irmão Quem tá curtindo diz A vida é de boa Não preciso de muito Joga a mãozinha em cima, surubim Eu quero ouvir Eu só preciso de um dinheiro Pra comprar o mé O leite nas crianças O resto é só fé, só fé, só fé E o quê? Oh, bancada Eu só preciso de um dinheiro Pra comprar o mé O leite nas crianças O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Quem tá curtindo já ramou Pro lado e pro outro Pro lado e pro outro Pra lascar o coração Que bom, nada Ai, bebê Oh, oh, oh Sozinha chega Em qualquer lugar Eu confesso É muito bom Abrir um vinho a dois Quando os dois tão lá Mas não preciso de ninguém Na mesa Só pra ocupar o lugar O corpo presente A cabeça em outro lugar Se eu quiser me esquentar Se eu quiser me esquentar Eu desligo o ar Vou dividir carinho Até cachorro Se for só pra usar Se for só pra usar Se for só pra usar Melhor me ligar Vou dividir carinho Até cachorro Se for só pra bagunçar O meu coração Passa do meu colchão Parararará É muito bom Abrir um vinho a dois Quando os dois tão lá Mas não preciso de ninguém E na mesa E na mesa Só pra ocupar o lugar Se eu quiser me esquentar Eu desligo o ar Se for só pra usar Melhor me ligar Mordido e carinho Até cachorro Se for só pra bagunçar O meu coração Passa do meu colchão Sucesso novo da Mari Pancara, bebê Marcelinho Puxa minha banda Só quem tá feliz Joga a mão em cima e grita Ei, ei, ei É isso aí, Aracaju Quem sabe canta bem alto Com ninguém bem alto Olha quem O áudio eu nem ouvi ainda Mas deve ter saudade Nesses três minutos e trinta Só que dessa vez Não tem reflete Nossa história eu já apaguei Você é a página de ex Que eu não só ouvirei Joga a mão em cima e diz Vê minha boca solteira Só pelos histórios já é o terror Reinancidez é potência Vê minha boca solteira Só pelos histórios já é o terror Imagina se tu vê Eu gemendo pra outro Na hora quero ouvir Meu corpo no dele suando A gente na cama E toma o que tu procurou Meu olho virando Toma o que tu procurou Isso é mar infernante Ao vivo em Aracaju Quem tá feliz dá um gritão Alô Aracaju Por que quatro cê me viu E o que? Só a noite acabou Passar vergonha ao vivo É pouco pra falar dor Quem sabe diz, porque quando cê me viu E pra minha sorte, com quilate não morde Eu disse com quilate não morde Quem vai curtir comigo faz barulho, aê Joga a mão em cima, pro lado, pro outro Pro lado, pro outro Que saudade que eu tava na caju Um beijo, meus amores Terminou, espalhou pra todo mundo Encheu a boca pra dizer que me perdeu, que me esqueceu Seu beijo vai virar assunto Mas o assunto fui eu, diz Reinance Deus, é potência Chacando lá na cara que eu te superei Doeu, eu sei Até parou de conversar, e o quê? Quem vai dar pirote hoje, joga a mãozinha em cima Meu vídeo lá já tá, volta por cima Quem vai curtir comigo, joga a mão em cima Diz, diz, vai Porque quando você me viu, e o quê? Como? Sua noite acabou Passa vergonha ao vivo, é pouco pra falar dor Quero ouvir vocês Porque quando você me viu E pra minha sorte, com quilate não morde Eu disse, com quilate, joga a mão em cima E bate na palma na mão Oi, oi Vai Aracaju É o arraia do povo Daquele jeito com a Mari Fernandes, hein? Mas o assunto fui eu Tá lindo, tá lindo Jogando lá na cara que eu te superei Doeu, eu sei Até parou de conversar, e o quê? Meu vídeo lá já tá, volta por cima Com o meu ar com a paz Assistindo a minha Quero ouvir vocês cantando Porque quando você me viu, e o quê? Sua noite acabou Passa vergonha ao vivo, é pouco pra falar dor Arraia do povo Porque quando você me viu, e o quê? Sua noite acabou E pra minha sorte, com quilate não morde Eu disse, com quilate não morde Hoje é dia de beber, chamada pra sol É pra lascar, é pra lascar o coração Puxa meu safoneiro Quem gostou? Joga a mão e faz barulho Aê! Que coisa linda Aracaju! Joga a mão em cima e bate na palma da mão Quem tá feliz aí? Tem gente que não quer amor Só gosta do calor E faz embaixo do lençol Chega ainda tem lua Passa a noite toda nua E faz a luna nascer do sol E olha o que aconteceu A galera do meu lado direito Quem vai curtir comigo dá um gritão É isso aí Porque nem um dos dois Agora é com vocês Vai! Ou mais eu gosto assim Diz Eita bebê! A gente usa a cama Tira o pé do chão e diz Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa a cama Reina CBS é potência E me ama Em nome do governo Do Sergipe Isso é Mari Fernandes Alvime Aracaju No Arranha do Polo Fulinho entretenido E olha o que aconteceu Eu achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque nenhum dos dois Diz Diz Mas eu gosto assim Ela não me ama Mas eu gosto assim A gente usa a cama Quem tá bebendo Abastece o copo e diz Mas eu gosto assim Que pancada, amigo A gente se pega E dação Duarte Fenômeno tem várias Pancada Só tem uma Mas eu gosto assim Ele não me ama Mas eu gosto que A gente se pega Oi A gente usa a cama Alô João, meu amorzão Boca pra descer Mas eu gosto assim A Mari não me ama Mas eu gosto assim A gente se pega Quem vai curtir comigo sem fim Dá um gritão É Mari Fernandes Tem alguém que é fã Na Mari do Matanzinho Faz barulho Faz barulho Eu não sou exemplo E o que? Era gostoso Mas você se emocionou Era gostoso É uma raia do povo Balança vai Acho que a nossa comunicação falhou Folha entretenimento Tá na Mari Era gostoso Mas você se emocionou Era gostoso O meu Sergipe estourou Bebê Apaixonou Apaixonou É feito o Sergipe Tá na área Eu não sou exemplo Pra lhe Canta Natanzinho Canta, canta Natanzinho Sem esperar o que? Sem esperar o que? E como que eu vou ser A tua princesa Do conto de fadas Que tu foi fazer Então não vem Então não vem Quero ouvir bem alto Bem alto A mãozinha em cima Por favor Acho que a nossa comunicação falhou E o que? O derrubado da Aracaju Era gostoso Mas você se emocionou Era gostoso Mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Meu governador Fábio, meu amor Era gostoso Mas você se emocionou Era gostoso Quero ouvir bem alto Apaixonou, apaixonou Felipe Filho Ligou de madrugada Disse que tá com saudade A essa hora eu quero ouvir A essa hora é covardia, sacanagem Você sabe, né? Sabe que eu não resisto Com a data que tá cortina Hoje ele tá rodeando Meu ponto fraco é só voicinho Diz Aquelas paradas loucas que eu faço no Segipe Meu amor Vai beber Me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você É isso aí, hein? Bota na pressa Não tem dia Não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão É no sofá Quando quiser me usar Eu quero ouvir Bota na pressão Vai Mari Fernandes Alô, alô, João Chama, bebê Tem alguém bebendo hoje aí? Ha, ha, hein? Pelo visto hoje o meu Segipe tá sem fim, hein? Oi, eu te amo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau